Todo mundo, ninguém fala tudo o que pensa, você fala só o que quer. Se você for pensar bem as mulheres, as mulheres elas queriam a igualdade, elas lutaram pela igualdade nos anos 60, a revolução da mulher, a pílula, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Hoje as mulheres já ocupam, já tem uma importância. Tivemos Dilma, uma excelente presidente, é um exemplo feminino. Nossa, e agora, 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 veja bem, agora chama-se, empoderamento feminino, ou seja, as mulheres vão tomar o poder. Elas não comandam mulheres de poder. Lógico que não, lógico que não. Não, 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 a igualdade, não, 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 Cristiana, você sabe o que eu tô falando. Você é muito inteligente. Eu entendi o que você tá querendo falar de empoderamento. Você sabe o que eu estou falando pra você. Inclusive a própria palavra já diz, né? Quer dizer, é o poder, mas às vezes é o poder sobre ela mesma. Não é o poder. Os homens serão serviçais. São as próprias decisões, são as próprias escolhas, entendeu? É ter menos medo do mundo, é ter menos medo das críticas, entendeu? Você perceba que o homem está acuado como um bicho, um bichinho, um bicho medroso. Sem sua ração. Ele tá na toca. Você sabe disso. Eu concordo com você. Você entendeu? Quem tem, tem medo. É, mas é, mas é isso mesmo. É, e é uma coisa porque como nós somos pessoas que temos essa capacidade de pensar várias coisas ao mesmo tempo, e de repente ser muito detalhista e de questionar muito, principalmente relacionamento, né? É, que é o tal do DR. A gente acaba procurando soluções. O que é isso? Sua mochila tá pitando. O que é isso, Carioca? Dá um brinquedo da galinha pintadinha. É que eu trouxe um brinquedo pra uma pessoa, o bicho não sei desligar. Tá brincando. O cara trouxe uma galinha pintadinha de Nova York. Foi maravilhosa. E aí? É uma gás. E aí? Aí você tava falando da... Que a mulher pensa adversas formas. Agora eu também perdi o raciocínio. Ah. Que a mulher pensa... Que a mulher... É, exatamente. Então a gente tá se reunindo com as amigas e falando e ouvindo as outras mulheres e não sei o que, não sei o que. Quando a gente chegou em casa, o homem tá com o mesmo pensamento, que é a mesma história do... Amor, o que que você tem? Nada. Amor, o que que você tem? Nada. Amor, o que que você tem? Ah, você quer que eu fale? Então eu vou falar. E não sei o que. Não sei o que. E despejo, e despejo. Ou então termina a relação. É muito louco entender a mulher. É. É muito louco. Eu sou mulher, mas é muito doido. Ó. Ó. Tá aqui o nosso... Senta aí, professor. Senta aí, teacher. Mestre, senta aí. Vem defender os homens. Newton. Vem dar um beijo na Cristina. Newton, vem defender os homens. Ei, Newton.